Olá, boa tarde pessoal, sou aqui da fazenda Rio Grande, eu sou aqui da fazenda Rio Grande, eu estava passando na rua desse cachorro nessa situação, será que tem alguém disponível para ajudar a salvar a vidinha desse cachorro? Gente, olha a situação, olha gente, é de partir o coração, ó, está dentro de uma casinha, na rua, abandonado, mas desse jeito aqui a pele dele pessoal, ajuda ele, ajuda ele pessoal, olha como é que ele está, está até brabinho, ó, a situação, ajudem, vamos ajudar esse vestido pessoal, eu já peguei dois da rua, tratei, cuidei, esse aqui eu não posso, não tenho condições, mas alguém que pode ajudar, fazer uma vaquinha, uma vaquinha aí, ó, olha a situação, a gente está aqui fazendo um grande, ver se tem um cachorrinho que está cheio, cheio de sarro, que a gente desce o de lá dentro dessa casinha, está bem feio, gente, ui meu amor, tudo bem anjinho, como que você está meu amor? Tudo bem anjo querido? E detalhe, a gente quer deixar a irmã dele na rua também, para que ela não está com sarda, mas extremamente magra, a gente vai levar os dois, vai precisar da vida de vocês. Já pegou, já pegou, já pegou, já pegou eu, já pegou eu. Tá feio, hein filho? Não, calma. É o filhotão. É duas meninas? É um menino e uma menina. Porque são irmãos, são igualzinhos. Você e a sua irmãzinha, mas deite, deite. Ai, olha o cantinho, está todo. Deite, escolha o cantinho para você deitar. Ele está aqui. Eu estou louco, deixe. Mas agora, agora eu estou ficando feio. 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 É uma menina que eu sou deitar, mas deite. Olha o amorzinho, está abandando um rabinho, hein? Está abandando um rabinho, amorzinho. E o Lulitinho Eu chamo a Kiancha Eu gosto de brincar aqui Né, Kiancha? Kiancha Cadê meu Kiancha? Cadê? Você tá dando risada aí? Ei, ei Cadê Kiancha? Cadê? Ai, meu Deus Olha como você é fofinho Gente, vim tomar banho hoje Olha como eu tô bonito Mostra o teu rostinho Como melhorou bastante Melhorou Olha, amor Tá lindão Meu Deus Mostra que o seu rostinho já tá bonito Você vai passar Olha o meu rostinho Como tá bonito já E o corpinho Tô muito bonito Toma todo o remédio Olha, gente O corpinho dele Socorro Tão roubando aqui Se pare que, tia Dá aqui Cadê? Não, não é meu Esse aqui, gente Cadê? Me roubaram o remédio do outro Pera Olá, Pamela Levando o bula Sacola Me ajude Me dá de baixo Vocês acreditam que esse aqui Era eu? Nossa senhora Como eu tô bonita agora Meu Deus do céu Gente, olha Olha como ele melhorou Olha ele não vai fazer Vou dire Aqui Minha Não vai fazer Bak4 Beba Beba Boa Beb 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 Boa Beb Beb Obrigado.